Mais um vídeo começando aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Galera, eu sei que vocês adoram vídeo de copinhas e hoje eu fui no Braz, comprei algumas peças de roupa que eu tô precisando porque eu vou fazer uma viagem, obviamente eu vou vlogar tudo pra vocês na viagem. E eu comprei umas roupas que eu tava precisando de roupa pra sair, entendeu? Agora eu entendi! E aí eu comprei, comprei algumas coisas na Shopping também, eu vou aproveitar pra mostrar junto. E teve coisa que eu comprei no Shopping. Que foi só uma coisa que eu comprei no Shopping, mas mesmo assim eu vou mostrar. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, acima o sininho das notificações porque isso é muito importante pro YouTube enviar os vídeos pra vocês que ele só tá enviando vídeo pra quem ativa o sininho das notificações. Então vocês têm que ativar o sininho e me sigam aí nas minhas redes sociais, né? Porque Letícia com roupa nova pede foto pra postar, né? Eu vou começar mostrando primeiro o que não é roupa pra gente já descartando. Como eu vou pra praia, eu comprei dois óculos que eu achei a coisinha mais linda. Eu comprei na Shopee. Esses óculos eu comprei na Shopee, cada um foi R$10,00. Esse aqui foi o meu preferido. Foi o meu preferido, gente, mas ele veio com defeito. Como vocês podem ver, ele veio com defeito. Mas dá pra tirar umas fotinhas, né? Esse aqui no caso vai ser só pra tirar foto mesmo, ó. Porque nem aqui ele segura, já já ele cai. E eu comprei desse outro modelo, ó, que é mais escurinho. E ele tá certinho, ele tá bem firme. Esse aqui vai ser o que eu vou usar na maior parte do tempo. Vai ser o que eu vou ter que usar na maior parte do tempo, porque ele é o único que fica firme. Aí pra tirar foto, eu vou usar esse aqui que foi o meu preferido, gente. Ó, uma pena que ele veio com defeito, porque eu amei a corzinha dele. Comprei também uma coisa que eu estava precisando, que era esfoliante corporal. Eu comprei isso daqui caso me dê uma insolação, na verdade, né? Eu tenho que estar preparada pra tudo, né? Porque eu vou pra praia. Então, eu preciso me preparar pra tudo, né? Comprei dois itens de skincare que eu estava precisando. Comprei na shopping também. Esse daqui é o Cleansing Oil da Nina Secrets. Eu comprei porque eu tava num preço muito bom e eu tava precisando. E eu comprei o hidratante dela, que também... Que é da Nina Secrets, né? Gente, eu achei a coisa mais linda. Eu tô regulando de usar ele, porque eu quero começar a usar ele mesmo quando eu já estiver lá no meu destino. Tô evitando usar aqui. Aqui eu tô usando substitutos. E eu também comprei uma coisa, gente, que eu acho que eu não vou poder levar. Porque eu acho que eu posso ser barrada por conta disso, ó. Isso aqui é argila. Argila branca. Porém, vai ser um rolezinho pra explicar pro povo do aeroporto que isso aqui é argila e não drogas. Né? Essa comprinha aqui foi no shopping, né? Ai, gente, eu sou melisseira. Eu ia comprar uma havaiana, na verdade. Mas aí... Mas aí eu acho que a Melissa chamou mais minha atenção. Eu comprei essa Melissa aqui, que é pra usar normal dentro de casa mesmo. Mas a minha tava assurrada, gente. Então eu achei melhor comprar uma nova. Aí eu comprei essa daqui, ó. Eu comprei preta, gente. Porque preto, pra mim, é uma cor universal. Combina com tudo. Ai, gente, cheirinho de Melissa nova é tudo. Ai, eu amo. Agora sim vai começar as compras do Braz mesmo que eu comprei. Eu comprei essa bolsa, gente. Essa mochila de costas. Porque eu tenho muita tia lá no Pernambuco. Tem muito lugar que eu quero ir. E se eu for ficar transitando por aí com uma mala grande, não... Então vai ficar legal, entendeu? Eu comprei essa daqui de costas. Pra mim não precisava ficar indo pra lá e pra cá com a mala. Eu achei essa daqui linda, ó. O detalhezinho dela. E ela é enorme. Eu cabe bastante coisa. Pra transportar os meus produtos de skincare. Que eu sou fascinada em produtos de skincare, gente. Então eu tenho que levar meus produtos comigo. Porque eu vou ficar bastante tempo fora. E também vou levar a maquiagem. Aí eu... E eu tava precisando de uma necessaire. Então eu comprei essa daqui, ó. Basiquinha. Eu achei linda porque ela é transparente. Então dá pra mim ver. Por fora. Sem precisar ficar abrindo, sabe? As coisas que tá dentro. Se tiver faltando alguma coisa, é bom que eu já vejo. E é isso, gente. Eu achei muito prático. Eu acho que aqui... Eu vou colocar minhas maquiagens. Se couber os meus produtos de skincare vão aqui também. E dentro dessa bolsa vai meus cosméticos de cabelo. Essas coisas. Porque eu acho que essa bolsa vai ter que ir aqui dentro. Então vai uma bolsa dentro da outra. Eu só sei que meus produtos de skincare querem. Minhas maquiagens não podem faltar de jeito nenhum. Falando nisso. Se vocês querem vídeos arrumando a mala. Eu acho que vocês vão querer, né? Tinha uma promoção lá no Braz. Que você podia escolher três peças jeans por R$100. Eu escolhi três shorts. Porque lá faz muito calor. Eu vou vestir pra vocês verem como fica. Eu escolhi esse modelinho. Esse modelinho. E esse modelinho que eu vi no vídeo da Francine. Da Francine e eu. Que eu achei a coisa mais linda. Tá em alta. Então eu comprei também. Enfim. O primeiro short ficou assim. Eu gostei que ele é bem cintura alta. Ele é bem cintura alta. Ele define bastante o corpo. E atrás ele fica assim. Eu achei lindo ele. E esse foi o primeiro short. Eu vou colocar o segundo pra vocês verem. O segundo shortinho ficou assim. Eu gostei que ele é bem desfiadinho. E ele fica muito bonito no corpo também. Ele modela bastante o corpo. É assim que ele fica atrás. E na frente ele fica assim. Eu gostei muito dele. Ele também é bem cintura alta. Só que o outro é mais cintura alta do que ele. O terceiro short. Que foi o que eu falei pra vocês. Que eu ouvi no vídeo da Francine. Ele fica assim. Ele de longe dá a impressão que ele é uma sainha. Mas eu achei ele bonitinho. Ele é bem larguinho. Ele só é apertadinho aqui na cintura. E no corpo ele é bem larguinho. Tá vendo? Ele fica assim. Eu gostei bastante. Comprei também um cinto fake da Gucci. Que eu queria muito. Eu comprei ele na fivelinha preta mesmo. Tinha na fivela prata e na fivela dourada. Só que preto. Pra mim era a melhor opção. Sempre é. Então como tá na moda eu comprei. Eu acho a coisinha mais um desse cinto. Todo mundo tem. Eu falei eu quero ter também. Se eu não me engano eu paguei 10 reais nele. Não foi caro não. Eu comprei gente. Um conjunto. Não é bem o conjunto né. Vendia separado. Mas eu comprei pra usar como se fosse um conjunto. Esse short de couro fake. Que na verdade. Tem que passar né. Que na verdade. Ele é como se fosse uma saia. Mas por dentro ele é um short. Eu comprei ele pra usar com essa blusa mostarda. Que tá na moda né gente. Mostarda tá na moda. E eu não tinha nada dessa cor. Então eu comprei. Aí eu comprei essa blusinha aqui ó. Que no corpo ela fica linda também. Com as mangas transparentes. Eu vou vestir pra vocês verem. Eu não lembro quanto foi. Pra ser sincera. Ó. Como eu falei. A saia tem que passar. Mas olha como fica gente. Esse conjunto. Que eu formei né. Nossa gente. Eu amei de verdade. Acho que foi a minha combinação preferida. E olha que amarelo. Não é uma cor que eu uso tanto. Justamente por achar que não combina comigo. Mas eu acho que combina né. Olhando agora. Eu acho que amarelo agora. Vai ser minha nova cor favorita. Eu comprei também. Essa outra blusa. Que é numa pegada parecida. Com essa daqui que eu já tô. Que é transparente nas mangas. E tudo mais. Só que aqui. O modelo dela aqui é diferente. Que é tipo um. Eu não sei se é corchete o nome. Eu não sei o nome gente. É um nome parecido. Eu vou deixar aí o nome aí na tela. Se eu achar né. Se eu não achar. Não vai tá na tela não. Mas eu achei muito bonitinha. E eu vou colocar no corpo. Pra vocês verem como fica. Ó. Ela ficou assim. Ó. A manga transparente. E aqui na frente é forrado. Tem bojo. E eu amei gente. Ó. Fica bonita com essa saia também. Que esse short saia. Toda hora eu tô chamando de saia. Eu esqueço que é o short. Na verdade eu gosto muito de cor neutra gente. Então eu comprei muita coisa aqui neutra. Comprei também. Essa blusa aqui. Que é muito na pegada daquela amarela. Só que ela é diferente nas mangas. E eu acho que no corpo fica diferente também. Ó. Tem esse lacinho. Vou deixar pra vocês verem. Eu comprei ela preta. Porque preto pra mim é tudo né. Vocês sabem. Ó. Ela fica assim no corpo. Ela pode ser tanto assim ciganinha. Quanto assim. Mas. Ela fica bonita dos dois jeitos. Mas eu acho que assim. Fica mais praiana. Eu gosto. Eu gostei bastante dela gente. Gente. Eu comprei três modelinhos de blusa. Que no manequim eu não dava nada. Mas eu acabei gostando em mim. Porque eu sou uma pessoa que evita muito comprar coisa com estampa. Mas. Eu gostei dessa blusa. Ela tem uma fitinha embaixo. Que você ia dar um nó. E fica lindo. Comprei nessa que eu mostrei agora. Comprei nessa de oncinha. Que é. Fica igual. E essa daqui foi a minha mãe que comprou. Mas ela disse que não ficou bom no tamanho dela. Que é vinho. E ela deu pra mim. Agora eu vou ter que usar né. Ó. A primeira blusa fica assim. Eu gostei muito gente. Do estilo dela. Eu não achei que eu fosse gostar. Olhando assim. Ela solta lá no manequim. Mas em mim eu gostei bastante. Até porque é uma opção que eu nunca compro. Então é sempre bom mudar né. Um estampado. A de oncinha eu amei. Mas essa daqui eu fiquei surpresa por eu ter gostado. Eu gostei bastante. A de oncinha ficou assim. Eu gostei bastante. Essa sim. Pode usar com a calça preta. Ou com aquela. Aquele short side couro que eu comprei. Acho que fica lindo também. Uma bota coturno. Nossa gente. Já tô me imaginando em vários lookinhos. Mas eu adorei essa daqui de oncinha. E eu vou provar de... Eu não sei se eu vou provar a vinho. Porque você já sabe como ela é. Então acho que eu não vou provar não. Porque é na mesma pegada que essa. Só muda que é a vinho. Eu comprei também. Essa calça aqui. Que ela é no estilo jogger. Que eu amei. Eu não tinha uma calça jogger dessa cor. Eu tinha uma preta, ó. Vai até o pé. Eu comprei ela no tamanho P. Eu achei ela linda. E eu já vou provar ela. Só que eu vou provar ela com... Uma baby look. Um body baby look. Que eu comprei. Que eu amei. Eu comprei esse body aqui. Eu achei muito lindo o modelinho dele. Eu ia comprar branco. Mas eu achei esse rosa bonitinho também. Então pra variar, né. Pra mudar um pouquinho. Eu comprei ele rosa. Então eu vou vestir ele junto com essa calça aqui. Pra ver se dá bom. E aproveito pra mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu amei esse body. Olha como ele ficou, ó. Eu posso fechar até aqui em cima. Mas eu deixei assim. E a calça eu gostei. Porque ela é bem larguinha. Bem fresquinha. Ela não é quente. Olhando assim parece que ela é uma calça de moletom. Mas não é. Ela é bem fresquinha. Agora, gente. Esse último lookinho. Ai, tá até descolando o cílio. De tanta emoção. Ele é muito mais especial. Ele eu comprei porque eu queria um conjunto vermelho pra me tirar foto lá. Porque eu vou fazer as comemorações dos 5 mil inscritos do canal aqui do YouTube. Lá. Porque eu sei que lá tem uma mulher que faz um bolo bem bonito assim, né. E eu gosto de me aproveitar das pessoas. Então eu vou fazer a comemoração dos 5 mil inscritos lá. Por isso que eu ainda não gravei nada relacionado aqui no canal. E eu comprei esse conjunto vermelho. Pra mim isso é vermelho. Minha mãe disse que é um terracota. Pra mim é vermelho. E mostrando aqui, não tem como mostrar, gente. Só vestindo pra vocês verem como ele fica no corpo. Mas ele fica a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês verem. Gente, fala se esse look não é digno de uma youtuber famosa. Que ainda não é famosa, mas vai ser mais famosa. Eu comprei esse aqui pra comemorar os 5 mil inscritos. Acho que vermelho é a cor principal do YouTube. Ô, mocinha. Eu tava editando aqui o vídeo. Eu percebi que você tava interrompendo. Falando que não era vermelho. Você não pode fazer isso no vídeo com a sua filha. Pra mim era vermelho. Tira a mão. Ele é como eu tô. Isso aí pra mim é... Eu esqueci essa cor. Coloral. Coloral eu tô inteiro. Não, ele é. Eu esqueci a cor desse tecido aí. Borgonha. Uma coisa assim. O que vocês acharam? Comenta aqui pra mim. Então é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa muito, muito, muito like pra mim. Isso é muito importante. Fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Provei. A gente tá muito calor. Olha, fiz uma maquiagem aqui. Já tô derretendo de calor. Mas é isso. Se inscreve aí no canal se vocês gostaram desse vídeo. Ativa o sininho das notificações. Porque isso é muito importante. Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Porque eu sou bem legal. Olha minha cara de simpática. Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.